Exclusivo, música inédita dos Mamonas Assassinas e amanhã, o acidente que matou todos os integrantes da banda completa 19 anos. O Domingo Espetacular teve acesso a anotações que a família de um dos Mamonas mantinha em segredo. Também acompanhamos uma expedição ao local do acidente neste final de semana. 2 de março de 1996, um sábado à noite. O Brasil perde uma banda promissora. Os Mamonas Assassinas haviam sofrido um acidente aéreo. 28 de fevereiro de 2015, um sábado pela manhã. No aniversário dos 19 anos do acidente, um drone sobrevoo a Serra da Cantareira em São Paulo. A expedição visita o local. Quero encontrar algum objeto que tenha pertencido a Dinho, Bento, Júlio, Sérgio ou Samuel. Dois policiais militares que participaram dos trabalhos no dia do acidente também estão na equipe. Uma manhã de buscas no meio da mata. E de repente, uma surpresa. Um relógio. Será que ele pertenceu a um dos Mamonas? Uma expedição no local de uma tragédia que marcou o Brasil. Dezenove anos depois, eles acreditam ainda ser possível encontrar vestígios do acidente. Os Mamonas Assassinas formaram um dos grupos musicais mais populares do Brasil. Mas a carreira e o sucesso foram muito curtos. Eles gravaram um único disco. Existiram por pouco mais de sete meses. O sucesso durou de julho de 1995 até o acidente, em 2 de março de 96. Dinho, Júlio, Samuel, Bento, Sérgio. Todos os cinco integrantes do grupo morreram num acidente aéreo. Assim como o piloto, o copiloto e dois assistentes da banda. Os Mamonas voltavam de um show em Brasília. Não levam, não respiram, não levam, não olhem pra mim, calem a boca. Quando o jatinho arremeteu depois de tentar pousar no aeroporto de Guarulhos. Ele virou e bateu na Serra da Cantareira, em São Paulo. Era o ponto final de uma história que merecia ter ido muito além. Eu lembro como se fosse hoje. Foi um domingo e todo mundo começou a chorar. O Brasil inteiro chorou a morte deles, né? Agora é para o local exato dessa tragédia que essa expedição segue. Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. Estamos a mais ou menos mil metros de altitude e ainda vamos subir mais duzentos. Estes homens são especializados em encontrar objetos metálicos e joias perdidas na natureza. Eles não ganham dinheiro com esse serviço. É uma espécie de hobby. Dez da manhã de sábado, tudo pronto. Os homens começam a subir a serra. Bora lá, caçadores de histórias! Mata fechada dificulta o acesso ao local do acidente. O caminho é perigoso. Por segurança, a nossa equipe fica no meio do trajeto. Daqui pra frente, as imagens são feitas pelos homens da expedição. Também participam da busca dois policiais militares do Comando de Operações Especiais. Eles participaram do trabalho para resgatar os corpos dos mamonas em 96. Pra nós, é como relembrar, passar um filme de novo, né? A gente acaba relembrando algumas cenas que a gente dificilmente vai acabar esquecendo. Os PMs ajudam a expedição a chegar ao exato ponto onde a aeronave caiu. Daqui em diante, é preciso vencer a altura com a ajuda de uma corda. O grupo escala a pedra. Um ponto a 1.200 metros de altura. Eles já estão bem próximos ao local onde o jatinho caiu. Os homens começam a procurar os pertences dos músicos da banda. O grupo usa detectores de metais. E até um drone. Equipamento voador comandado por controle remoto. O local da tragédia está bem diferente de duas décadas atrás. A mata está mais fechada. O mato cresceu, as árvores cresceram, porque são 18, 19 anos. A mata cresce, ela se recompõe. O que a gente pode detectar é verificar troncos grandes caídos, buracos, pedras, coisas que foram removidas com o impacto do avião, né? Depois de quase duas horas, duas surpresas. O equipamento dá o sinal de que encontrou alguma coisa. Um pedaço de ferro que pode pertencer ao avião. E um relógio. A joia estava quase soterrada, coberta por uma grande quantidade de folhas. Depois de mais uma hora de descida, o grupo nos mostra o achado. Estava enterrado e eu fiz a detecção. Acusou, procurei, eles logo estavam em cima, escondidos, assim, nas folhagens, né? No musgo das folhas secas, né? E acredito que seja de alguém lá da aeronave que caiu, né? A sujeira não permite saber a hora que o relógio parou de funcionar. Segundo os homens que encontraram a joia, será preciso um trabalho delicado para fazer a limpeza e não quebrar os ponteiros. Ainda não dá para saber se o relógio pertence a algum músico dos mamonas. Ver com a família, se alguém da família reconhece, né? Os PMs também ficam surpresos com o relógio. Pelo modelo do relógio que eu vi ali, ele é antigo, né? Então aparenta mesmo uma coisa de 20 anos atrás. Até porque, como era um local sempre de difícil acesso, difícil bem de você achar alguém que estivesse lá em cima, né? Se não fosse na queda do avião. Sim, sim, bem difícil de acesso, então bem provável que seja alguém no avião. Os homens que participaram da expedição estão satisfeitos. Eles acreditam que muito mais do que marcar o tempo, esse velho relógio que não funciona mais tem um significado memorável. Uma prova viva e nós estamos fazendo o resgate da história do mamonas. E a letra de uma música inédita da banda? Essas e outras revelações estão em cadernos que a família de um dos mamonas guardou durante 19 anos. Quase duas décadas de saudade. Ana Paula se emociona toda vez que fala do irmão Júlio Raseck, o tecladista dos mamonas assassinas. Por mais que eu não goste, eu sempre tentei muito falar deles e não chorar. Porque eles sempre foram uma alegria, né? Só que isso faz parte de mim também. Tem dia que eu acordo com uma saudade monstra e que eu choro. Ana recebeu a equipe do Domingo Espetacular para revelar o conteúdo de uma raridade. Fotos, letras e anotações feitas por Júlio em uma caderneta. Sabão, crin, crin, sabão, crin, crin. Em 2013, ela mostrou ao repórter Gerson de Souza só uma pequena parte desse acervo. Uma página guardava a letra inédita de uma música que os mamonas se preparavam para lançar. Renato, o gaúcho. É uma brincadeira com o povo do Rio Grande do Sul. Mas bagulho é. Como todo bom gaúcho, eu levanto de manhã. A canção, composta por Júlio e Dinho, ficou registrada também neste vídeo. Em 30 segundos, eles cantam alguns dos versos. Quando o Domingo Espetacular esteve com Ana pela primeira vez, a banda gaúcha Contra as Nuvens e o humorista Falcão haviam acabado de gravar Renato, o gaúcho. Como todo nordestino, eu sou mesmo capra macho, sou parente do jumento, da cintura para baixo. Dois anos depois, nós tivemos acesso a todo o acervo deixado pelo mamona Júlio Raseck. Um caderno, duas cadernetas que fazem parte desse acervo. E uma joia que ainda está aqui, em uma das cadernetas, que é Maguila, não é isso? Isso. Maguila é uma música que, até hoje, a Ana Paula não mostrou para ninguém. Por que você nunca quis mostrar essa música nesses 19 anos? Acho que não era... Acho que nem não era a hora. A música Maguila está na segunda caderneta de julho. Até então, só a família dele conhecia. Dois tapas no timco. E eu, sorrindo, gritava assim, bate-mãe, bate-mãe. Antes de ouvir toda a letra, vamos conhecer as outras anotações deixadas pelo tecladista. Aqui, o rascunho da letra do primeiro grande sucesso. O Vira Vira é uma sátira à música portuguesa e ao cantor Roberto Leal. Foi a primeira vez que eles colocaram no papel a música Vira Vira. E aí está aqui português e um pedaço da letra. E, se eu não me engano, inclusive a caligrafia é do Dinho, nem é do meu irmão. Ah, a caligrafia dessa que está escrito aqui é do Dinho? É do Dinho. E era alguma coisa que eles já estavam fazendo, mas não é o final. Acho que eles deram uma melhorada e esse ainda não. É, porque tem várias coisas aí que a gente percebe que não estão batendo ainda com o que eles gravaram. Tu não imaginas como eu estou sofrendo? As anotações revelam o segredo da pronúncia do vocalista Dinho. Ele não sabia falar inglês. Mesmo assim, cantava na língua estrangeira. Estas dicas foram dadas por Júlio para ajudar o Dinho a cantar a música Losing My Religion, da banda americana R.E.M. Pro Dinho cantar era meio difícil, porque ele não conseguia ler em inglês realmente o que estava escrito. Então, a minha irmã falou, bom, o jeito é a portuguesar essa letra e fazer o Dinho cantar. O que, na verdade, para qualquer um olhando assim, vai achar muito mais difícil do que tentar ler em inglês. Mas que pro Dinho funcionava muito bem. Na verdade, o que o Júlio fez foi pegar a palavra em inglês e escrever como se fala em português. Exatamente. Como se fala em inglês mesmo, né? É, como se fala em inglês, assim. Para que ele pudesse, né? Para que ele pudesse cantar. Neste caderno, encontramos os últimos versos escritos pelo tecladista dos Mamonas. Devoras o que construo, levas o que possuo, anda a meu favor, a meu favor anda. Sei que tu sabes o final, abrevia minha saga. Tempo, de mim não levarás nada, só a mim levarás. A data de 24 de novembro de 1994. Na caderneta que Júlio começou a usar dois anos antes de morrer, também encontramos outros trechos de letras inacabadas. Where's my morena? Where's my chinelas? Eu vou sambar com elas, if don't encontrar my morena. Letras, sempre marcadas pela criatividade e pela irreverência. Tô triste, sem dormir. Comendo biscoito de polvilho. Eu ia lhe abordar e oferecer uma espiga de milho. Mas você me trocou por um biscoito de polvilho. E anotações de trabalho, que revelam um Júlio preocupado com a qualidade musical dos Mamonas. Aqui ele fala, na parte rock do Robocop gay, cabe um teclado, ele coloca uma interrogação. Samy Elia, ex-empresário dos Mamonas, comemora a descoberta de todo esse acervo deixado por Júlio. É emocionante pra gente ainda, né? Porque quem tava lá, quem tava junto, quem viveu isso de perto, sempre tem uma saudade incrível de todos eles que se foram. Entre as lembranças que Samy guarda dos Mamonas, está a camiseta que ele usou na primeira e única turnê da banda. Aqui, Samy aparece com a camiseta. Esse vídeo é de 1995. São os bastidores de um show no Rio, em que se apresentaram vários artistas. Depois de quase 20 anos separada, a dupla de produtores que fez os Mamonas explodirem nas paradas de sucesso, volta a trabalhar juntas. Rick Bonadio e Samy Elia são parceiros agora de uma nova missão, fazer da banda Black Bloggers um fenômeno musical, como foram os Mamonas Assassinas. O título Black Bloggers faz referência aos Black Blocks, grupo de mascarados que agitava os protestos de rua no Brasil em julho de 2013. Somos a primeira equipe de TV a gravar com os Black Bloggers. A gente tem sempre a ideia de fazer alguma coisa, né, pra mostrar o que a gente tá pensando. Mas pra mostrar o que a gente tá pensando, a gente não precisa mostrar a cara, né? Os Black Bloggers só se apresentam mascarados. Formada por quatro músicos e uma dançarina, a banda não esconde a inspiração. E eu era uma criança que devia ter quatro, cinco anos, pra mim era mais uma história engraçada, com um ritmo muito legal. Mas eu adorava Pelados e Santos. Pelados e Santos. Pra mim, é o Robocop gay. As letras dos Black Bloggers, a mesma irreverência e o mesmo jeito de brincar com as palavras. Desculpa, amor, desculpa por tudo Eu nunca quis ser duro, grosso e cabeçudo Que influência tem dessa irreverência toda pra vocês? Muita, né? Tem muita. A gente tá com... na faixa dos 30 anos, todo mundo aqui ouviu muito Mamonas Assassinas, mas também ouvimos muitas outras coisas. A gente ouviu também o Traje a Rigor, ouvimos também Ira, ouvimos Paralamas tendo influências do Mamonas Assassinas. Então, a gente é uma honra, né? Nesta outra música, encontramos o talento pra imitação de Jim. A luta continua, companheiros e companheiras Eu sempre digo que é feio, é rico Mas meu apé é de frente pro mar Os blackbloggers vão tentar ocupar o vazio deixado pelos Mamonas É um humor inteligente, né? Sátira, entendeu? Atual. É um trabalho irreverente, engraçado É óbvio que isso tem uma semelhança ou as pessoas podem ligar uma banda à outra, né? Ligar os blackbloggers aos Mamonas Mas, na verdade, cada banda tem a sua história, né? Não tem quem não sinta a falta dos Mamonas assim, né? Eles passavam uma alegria pra gente, né? De volta ao caderninho, com as revelações de Júlio Rasek A irmã Ana nos revela uma lembrança que ela guarda em segredo Há 19 anos A letra foi escrita por Dinho e Júlio Nunca foi gravada É uma homenagem ao lutador Maguila Maguila, que tá escrito aqui Então, creio eu que seria o nome da música mesmo Hoje, Maguila luta contra uma doença degenerativa Na época em que os Mamonas morreram, ainda faltavam quatro anos pra ele se aposentar como lutador de boxe A letra se inspira na vida de Maguila Quer dizer, se inspira um pouco Assim como o lutador, Tonico é um jovem nordestino que vem morar em São Paulo Tonico é magro e muito guloso Come tudo o que tem na cozinha Até que a tia fica revoltada e bate no sobrinho comidão O primo de Tonico estimula a briga e grita Bate mãe, bate mãe Uma referência a outro sucesso do passado Ana lê um pedaço da letra Minha mãe é bem forte, já bateu no Maguila Bateu nele primeiro e depois numa fila O produtor Rick Bonadinho se lembra bem da música Maguila Uma referência como eles faziam muito Era uma citação a música do Batman, de abertura do Batman Com uma referência a uma paródia do Batman Lembro perfeitamente da música Lembro perfeitamente da música, dos arranjos A gente chegou a tocar algumas vezes com o Bento na guitarra e o Dinho cantando É uma música tão boa quanto todas as outras do disco E agora, o que vai acontecer com a letra inédita? Eu tenho essa música na cabeça e eu quero gravar Eu vou gravar isso Eu só não sei quando eu vou gravar porque preciso achar o artista certo Isso é o que ainda está por vir Mas as músicas deixadas pelos mamonas estão na vida dos brasileiros Já faz quase uma geração Mas ela é Líndia Munte o mar do Ré Líndia Paribaribimtipu Você me deixa doidão Vem, Iis Vem, vem Vem, Vem